Pessoal, estão aqui no RL Motos de novo com esse cara bonito Esse metânico bonito, Daniel Temos essa, como diz o proprietário ali, ó Essa inglesinha de Araque Cara, de Colombo, região metropolitana de Curitiba até Salvador 2.500 quilômetros, hein Marcão? 2.500 quilômetros 2.500 quilômetros Pra fazer a revisão aqui, né, cara? Na oficina de confiança, né, cara? Não dá pra levar a moto pra aquele lugar E futuramente, oficina credenciada Royal Enfield Vamos conceder E o que você achou? Você já fez uma primeira inspeção Sim O que você achou da moto? Uma moto que rodou 2.500 quilômetros Em uma condição meio severa Porque ele pegou várias situações de chuva, seco Por onde ele passou A moto só se faz suja A moto já passei a mão na moto aqui A moto não tem nada folgado Eu vi que você tava verificando folga, né? Folga, os afastadores, escapamento Vou dar uma história aqui nessa corrente Que tá um pouco folgada Mas é normal Que a regulagem é original Certo? Tudo foi inspecionado Retentor de bengala Pinça de freio Filmei, fiz até um vídeo Olhei aqui Você vê que não tem vazamento Tá super seco Você vê que é poeira Da chuva A moto tá intacta Então pra ter rodou direto Vindo de lá pra cá Eu não tenho o que dizer Parabéns Não precisa regular a válvula Nada Até porque ela tá com 4 mil quilômetros 4 mil Não precisa Acho que ela vai precisar no mais Filtro e óleo No mínimo Não, eu digo regular de válvula com 10 mil No mínimo Mais ou menos isso E aí aqui o que? É só filtro e óleo? Filtro e óleo E repassar a chave nela Em alguns pontos Pra poder a gente fazer A ajuste da corrente Aquele problema que teve Na Himalaya Não houve A coroa não, né? Não houve Não houve, tá ok Tá vendo? Não tem folga nenhuma Nenhuma, né? Freio também perfeito, né? Olha que legal Que ele já botou Preventivamente Eu vou colocar também na minha Não rabiscar a bengala E aí evita a estoura Retentor É a primeira vez que você tem contato Com o Interceptor, né? Sim, a primeira vez A gente pensava que ia ser com a minha Não, né? Ainda bem que foi com a do Marcão Mas a minha vai chegar Nesse mesmo estado, cara Provavelmente Excelente moto Estou surpreso E a caixa de direção Também já verificou? Já Tá ok Você vê que ainda Tem o engraxamento De fábrica Original Então Ele também não Sinalizou nada Mas daqui a pouco Eu vou dar uma volta Na motocicleta Pra dar mais uma Verificada Mas a moto tá Perfeita Show de bola Eu fico feliz Porque Vocês acabam sendo Um ponto de apoio Pra Royal Enfield No Brasil todo E pro pessoal do Nordeste Bahia A gente fica mais tranquilo De saber que tem uma Oficina Que sabe mexer em Royal E que futuramente Vocês serão credenciados Vocês estão já conversando Com a Royal de Campinas Pra poder Credenciar a RL E pra gente aqui do Nordeste Isso aí, cara É um avanço tremendo Porque a Royal de Campinas Ela garante As vendas Ela garante Ela permanece Com a garantia Mesmo Quem comprou No Nordeste E isso graças A esse credenciamento Que eles estão fazendo Com essas Oficinas Assim como a RL Vocês serão a primeira Credenciada No Brasil Eu fico orgulhoso Porque são os meus patrocinadores E só me enche de orgulho Porque todo mundo Que passa aqui Os inscritos Os amigos Que vêm pra cá Todo mundo passa aqui E é só elogio Obrigado E vocês acabam Se tornando referência Pro pessoal do lado do sul Quando vêm pra cá Obrigado Valeu Deixa o contato aí Meu zap direto 99494564 Pode mandar Ligar Mandar mensagem Dúvida Tem que estar aqui Pra ajudar Fala de novo 99494564 E aí o 71 71 DDD Quem estiver vindo Pro lado de cá Inscrito do canal Tem desconto? Tem sempre E aí faz o agendamento É bom sempre agendar Tá galera Faz o agendamento Porque hoje mesmo Se eu conseguir encaixar A nota Faz o agendamento Antes Tá bom Parabéns aí Eu tô feliz Porque eu peguei uma também E a do Marcão Serve como laboratório Pra mim Hein Marcão Isso aí Valeu pessoal Valeu Beijão Obrigado aí Meu orgulho Valeu Obrigado a você Valeu Ah é o outro lado? Ah Aqui Juninho Juninho me chamou Pra dizer aqui Deu grau Deu grau Pô Mas você tirou A proteção do cromado Tirou a proteção Barbosa É a proteção do cromado Importada Que o Marcão botou Juninho Você tirou a proteção Juninho Você não pode Aí ó Que show de bola Vai ficar novinha Valeu Agora Próximo destino Aracaju Não é isso Marcão? Aracaju Aracaju Valeu Beijão pessoal Marcos As pessoas Mãe VBo Vocês SPor Amor U Obrigado.